Fora agido da justiça e considerado pela polícia como um dos gerentes de facção criminosa em Teoflotone, é preso na zona sul da cidade. O Fantoni tem informações sobre esse caso. É a operação Ad Sumus do Latim. Aqui estamos, significa, né, Fantoni? Exatamente, Enicometes. É o que a polícia militar pretende com essa operação. Estar presente, ser presente e estar próximo de que realmente precisa ou seja a população de bem, os cidadãos respeitadores da lei. A polícia militar tem feito levantamentos constantes com relação à atividade de criminosos e identificou esse foragido da justiça que estava em deslocamento em uma motocicleta na Avenida Altamira Nunes Leite, aí o momento em que as equipes o abordaram. Ele estava pela Avenida Altamira Nunes Leite, na zona sul da cidade, quando ele foi abordado e, segundo informações, primeiro, ele deu o nome errado, deu o nome de um irmão dele. Mas o que ele não sabia é que na equipe tinha, alguns militares o conheciam, falou, opa, espera aí, esse nome está errado, vamos para o nome correto. E aí, quando identificaram, descobriram que realmente tratasse de um foragido da justiça e considerado pela polícia um dos gerentes de uma facção criminosa em Teoflotone que está em confronto com outra para o domínio total do comércio de entorpecentes. O cidadão foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia e já está recolhido na unidade prisional em Teoflotone para ficar à disposição da justiça. Essa foi a primeira etapa da Operação Adissumos. A segunda é essa aí, Nicomédias, essas imagens que a gente está mostrando aí, R$ 19 mil em dinheiro, a capa de colete balístico, uma réplica de pistola, isso é uma réplica de pistola, viu, Nicomédias? Réplica de 1.380. Mais munições, essas munições são de verdade, Nicomédias. Aí não é de brinquedo, não. De verdade, mais carregadores. E essa ação, Nicomédias, da segunda fase, segunda atividade da Operação Adissumos, num único dia, numa única noite, foi no bairro Matinha, em Teoflotone. E nós não temos as imagens por motivo de segurança, mas a polícia apreendeu nessa ação aí, com a prisão de duas pessoas, uma motocicleta apreendida, duas granadas. Nicomédias, vou repetir, duas granadas. E agora, sobe para sete o número de granadas que foram apreendidas pela polícia militar esse ano. E essas granadas com alta eficiência, inclusive, essas com as características de jogar aqueles estilhaços, Nicomédias, para aumentar ainda o poder, talvez, de destruição, letalidade. Então, muito importante essa ação da polícia militar dentro da Operação Adissumos. Nicomédias, logo mais do MG Record, mais detalhes a respeito dessas duas ações, do que aconteceu em destaque, nesse final de semana, em Teoflotone, Nicomédias. É, logo mais você traz a reportagem completa sobre a Operação Adissumos aí, né? Adissumos é uma expressão muito usada pelos fuzileiros navais, né?